Achamos aqui um videogame da União Soviética, mano. Tá saindo 180 reais aqui. E um oi é seu desse aqui, sai quanto? Ele vem com uma pedra do Muro de Berlim, ó. Esse aqui é um serrote raro. Ah, Wonder, Wonder Swan. Esse aqui é da Tectoy. É disso que eu tô falando aqui, ó. E os videogames de verdade tá no sol, né, mano? E esse aqui é o de 5 conto? Edição especial do Tekken. Inclusive, ele tem cenas de violência. E o Guiô do Game Boy Color? Dos quatro videogames, gente. Qual que é o melhor, mano? Do Sonic VHS. Rapaz, esse aqui é o pai do WhatsApp, mano. 90 conto aí, gente. É oportunidade. Vocês conhecem esse aqui, mano? Game Popper? Na onde você mora, quanto que custa uma pedra? Pô, pô. Papai Cone é vida em perigo. Vou indo atrás do mais raro. Com muito orgulho. Desbravando o perigo. E até pintando os murchos. O colecionado diferenciado. No roli pra você ver. A cadeira tá comigo. Deixa o like. Bora se inscrever. Carinha de canalha. Se inscreva no canal do O Colecionador. Dá trabalho pintar esses muros. Você viu isso? Cadê? Eu tô vendo. Você pintou o muro pela cidade? Que demais. Que demais. A cadeira tá comigo. Deixa o like. Bora se inscrever. O colecionador. Eu era cobrador de ônibus. Agora eu vou atrás do mais raro. Com a minha vida em perigo. Hoje eu faço o que gosto. E eu não sinto medo. Tenho muito orgulho. Olha a borracha. Edição especial do Tekken. Tekken 3. Como é o nome desse jogo? Tekken Hybrid? Hybrid. 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 CD. Aquilha sonora especial. Da hora. Artbook. Artbook. Olha que da hora, gente. Vê se dá pra abrir aqui. Abrimos já. Ó. É, o nível da folha. Só de eu tocar com o dedinho aqui, mano. Só de eu tocar com o dedinho. Só com o dedo você vê que é caro, né? Você vê que o negócio é caro, né? Só com o dedo você vê que o negócio é caro, mano. É que nem... Deixa pra lá. Mostra aqui. Mostra aqui. Coisa boa é outra coisa, rapaz. Coisa boa. E aí, é o Tekken Hybrid. Limit Edition. E quanto sai o valor de uma oportunidade dessa daí, mano? Essa oportunidade sai 350. 350. Eita, pecha. Até que não tá tão caro pra um jogo de Playstation 3, hein, mano? Não sei se eu tô falando besteira, mas... Os borrachos que é fã de Tekken. Confirma pra mim quanto que é uma oportunidade dessa. O set de 11 mil... 11 mil, não. 1199 jogos, né? É, meu Deus. Então, esse aqui já é um, né? Já é um que, tipo... Não, mas dá pra comprar. Só o CDzinho, né? É. Só o CDzinho o quê? Dá? Faz 20 quantos? Fala, fala 20, fala. Só o CDzinho é 350. Só o CDzinho é 350. E pra levar o edição completo? Brinde. De brinde. Esses caras é foda. Então tá aí, gente. 350. Será que vale a pena? Sim ou com certeza? Põe no comentário. E outra, assistiu até agora? Digita a palavra Tekken no comentário. Achamos aqui uma bicicleta de São Jorge aqui, pai. Olha que da hora. São Jorge matando dragão, mano. Agora olha que louca a bicicleta. Mano, essa daqui é da hora. E os pneus dela é branco, mano. Olha que da hora. Diferenciado, hein? Bineu branco. É, tem um farolzinho bonitinho. O vendedor não tá vendendo, né? Ele trouxe mais pra exposição mesmo. Ela é muito da hora. Você pega ali, ó. O acabamento dela é top demais, mano. A parte do... Bicicleta de luxo. Bicicleta de luxo. Aqui, ó. De luxo. Tá escrito, ó. É de luxo ali mesmo, cara. Tá a Hermes ali, ó. Ó o banco traseiro aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Banco também é legal, hein, mano? Tem uma outra aqui, ó. Aqui tem uma coisinha. Aí, aqui, ó. Vou mostrar outro ali. Também tá com o negocinho de São Jorge ali, ó. Daora. É, ó. Vou mostrar ela pra vocês aqui, ó. Isso daqui acho que é um quadro CC. Eu não entendo muito de bicicleta, mas... As oportunidades tá voando aqui na feira, pai. Confia. Com a câmera liberada, ele chama todo mundo de borracha. Rindo, brincando, zoando. É uma verdadeira farra. A salsicha que lute é o lema desse camarada. No pagode do colecionador, a zoeira é sagrada. Pelos inscritos ele grita com muito orgulho. É o rei da comédia. O mestre do bagulho. Na feira do rolo, ele é um verdadeiro explorador. Rapaziada, olha o que a gente achou aqui. Isso aqui é um travador de serrote? Travador de serrote é o nome. Da marca Corneta. Da marca Corneta aqui, ó. Diferenciado no rolê. E aí tem um serrote. Qual que é a marca que você falou de serrote? Grives. Grits? Grives. 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 Serrote Grives. Esse aqui é um serrote raro, antigo. Você sabe que antigo é coisa rara. É coisa diferenciada. O vendedor pagou R$ 150,00 aqui. Ele comprou pra ele. O uso especial dele, né? Só que é o seguinte. Se ele fosse vender, ele venderia R$ 500,00. E esse martelo aqui tá R$ 300,00. Esse aqui também é verdadeiro, hein? Machadinha da Colinzol Cortes. Colinzol Cortes. Olha que da hora, gente. Essa daqui é verdadeira, hein? Quanto sai uma machadinha dessa daqui? Essa tá R$ 120,00. R$ 120,00. Essa aqui é a nova. Nossa, é muito pesada, hein, mano? Essa é nova. Essa aqui é pra matar a gente mesmo, hein, mano? Não, é pra cortar a carga. Pra cortar a carga. Mas mata a gente também. Não. Olha essa aqui, ó. Não é aconselhável, né? Em épocas passadas, morreu gente. Morreu. Tá aí, ó. Passa o telefone de antigamente. Tá. Pode pegar lá e... Vamos mostrar aqui. Dá licença aqui, ó. Ó, gente. Esse telefone... Eita, confia. Aproveita que o frete é grátis. Galera, vou falar um negócio pra vocês aqui, hein? A banca tá cheia de coisa, ó. Ó, e a caixinha ela estraga porque ela fica no sol, tá ligado? Mas aí, ó. Então, Top Game... Olha, mano, olha a miséria que os caras. Os caras colocam os dois controles juntos, grudados, pra não perder o controle, tá ligado? E esse aqui tá saindo R$ 180,00 aqui o vendedor tá vendendo. Top Game aqui, ele só tem uma entrada, tá vendo? Ó, o Turbo Game tem duas entradas. Só que esse aqui é um Top Game de origem duvidosa, né, mano? Ó, o controle dele, como é que é, ó. Ah, cara, é disso que eu tô falando. Tem aqui um joguinho aqui, ó. Sport Games. Tem um outro videogame aqui, clonezinho. Um DynaVision. Meu Deus do céu, mano. Esse DynaVision aqui é estado de nervo, ó. Vem aqui uma super cartucho 4 em 1. Alô, Regialdo! Põe Regialdo no comentário, mano. Eles estão emocionados aqui, ó. Cartuchinho de Atari. O Atari tá saindo R$ 350,00, tá? Aqui tá na oportunidade. E os videogames de verdade tá no sol, né, mano? Master System Compacto. Três aqui. Temos aqui um outro da Tectoy. Temos uma sanduicheira. Temos também um outro branco aqui, ó. Nossa, meu irmão tá quente, mirado na peste, mano. Meguinha, R$ 150,00. Esse aqui, ó. Vai passar 10 anos no sol, ele não vai ficar amarelado, mano. Confia, mano. O Play 1 aqui, ó. Esse aqui eu não sei quanto que tá, não. Mas, ó, tá com a fonte aqui. Diferencial. Ah, embaixo dele tem outro videogame aqui, pai. Mas não para. É o Magic Computer, mano. Isso é maluco, velho. Vamos que vamos. Eu já mostrei isso aqui no canal. Esse aqui, esse jogo aqui. É o World Conflita. É uma edição especial. Esse cara é foda, mano. Ele vem com uma pedra do Muro de Berlim, ó. É sério. Não é zoeira, não, mano. Olha que da hora. Já mostrei isso na Feira do Rolo, ó. E aí... E aí a pergunta que eu te faço, mano. Mano, quanto que custa uma pedra aí na sua rua aí? Na onde você mora, quanto que custa uma pedra, mano? Como foi que você falou? Depende do tamanho, mano. Quanto maior a pedra, maior o preço. Essa pedra aqui é quanto que é essa aqui? Essa pedra custa 400. 400? Agora na sua vila eu não sei quanto que custa. Rapaz, na minha vila lá é mais barato, hein? Mais barato? É mais barato. Mas que nem o outro falou. Depende do tamanho. Depende do tamanho. Depende com o caboclo que vai ficar. Eita, peste. Aqui a caixinha do amor. Aqui, né? Só as oportunidades. Joguinho de Playstation 4. Odin. Como é que é o nome? Odin. Sfairy. 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 É isso aí. É, confirma. Deve ser 20 conto esse jogo aí da caixa grande, mano. Tem outro aqui também, ó. Olha que da hora, mano. Deixa eu ver o que é esse aqui. Ah, a edição do Call of Duty Modern Warfare 3. Eu sou doido pra ter isso aqui. Eu nem sei o que é isso aqui exatamente. Nem o que vem, mas eu adoro o Modern Warfare 3, mano. Então tá aí. Gente, se você acompanhou o vídeo até agora, digita a palavra pedra no comentário. É, cara. E põe pra mim quanto que... Põe o preço. E põe o preço da pedra também aí no comentário pra nós saber quanto custa uma pedra aí na onde você mora, mano. Essa daqui é a pedra oficial do Muro de Berlim, tá? É raro, fia. Essa pedra é da boa, é da feira do rolo. Depende de quanto custa, tem uns caras que fica doidão. Mas eu na feira só fiquei emocionado. Digita a palavra pedra pra mim no comentário. E já fala pra... Enquanto custa a pedra na sua cidade. Na feira do rolo colecionado, encontrou um pedra diferenciada no rolê. E esse jogo aqui, o Arnie Grazing, acho que é Gretzing. Eu não sei pronunciar o nome dele. Esse aqui é da Tectoy, tá? Esse jogo aqui, ele não é popular aqui no Brasil. Mas ele é um dos jogos de roque no gelo mais top que tem. Inclusive, ele tem cenas de violência, de luta, de trocação de soco. É bem legal esse jogo. Só pra você ter uma ideia, ele tá no nível de International Superstar Soccer do Mega Drive. Como referência de um dos melhores jogos de esporte dessa categoria. Sendo International, pra International Superstar Soccer um dos melhores futebol do Mega. E esse aí, sendo um dos melhores jogos de roque no gelo, pra Mega. São jogos aí que é difícil a gente ver na feira do rolo. Tal, né? Temos aqui o show do milhão. Gretball, vôlei. Né? Alguns joguinhos aqui. Mas é uma oportunidade, uma curiosidade. Então você aprende aqui no canal do colecionador. Canalha. Canalha, uma das coisas que a gente mais encontra na feira do rolo é lixo, pai. Lixo tá sempre... Tá sempre à disposição na feira do rolo. Mas vem isso quando a gente acha uns negocinhos diferentes. Igual esse aqui, ó. Esse aqui é um teclado de Xbox 360. Eu sempre quis ter um desse aqui, mano. Só que eu nunca achei um numa oportunidade legal, tá ligado? E apesar que o serviço hoje foi desativado, né? Eu precisava de um desse na época, né? Mas é... Eu ainda tenho esse sonho de consumo de ter um desse. Né? Ó o controle do Dreamcast aqui, ó. Tudo jogadinho. Aqui é tipo umas muambas de qualidade no chão da feira aqui, assim, sabe? Nós estamos aqui... É, mano... É, cara, é disso que eu não tô falando. Nós estamos aqui... E a vida tá em perigo, ó. Uma fonte de Xbox One. Essa caixa aqui inteirinha é a do golpe, né? É, o vendedor falou que essa daqui é a... É a caixa confia. Põe, confia no comentário, mano. Aquela caixa, assim, que você vai... Você vai pegando, assim, você tem... Atare. Tem coisa de Atare. O cabo do Assepó, do A. Do A. Mas ninguém usa mais cabo a V, tio. Do clássico. Do clássico? Do clássico. Do clássico. Quer 5 conto nele pra fortalecer a amizade? Se ele falasse 5 conto, eu não ia comprar. Porque apaga 5 conto num cabo desse. Você acha que tá funcionando? Sim ou com certeza? Olha, ó. Chama aqui o cinturão do rolê aqui, ó. Esse aqui é diferenciado do rolê, hein, mano? Tem até umas luvas de box aqui, ó. Olha que da hora. Esse aqui é diferenciado, hein, pai? Vai tá pedindo uns 50 conto nesse aqui, mano. E não tinha nenhum motorzinho. Esse aqui não tem um motorzinho é raro, é dos primeiros. E esse aqui é o de 5 conto? Esse aqui vai com esse menininho aqui, ó. Vai com esse aí? Vai. Quanto que é o controle? Ah, o controle não me lembra. Não, quanto que é o controle? Deixa Deus tocar no seu coração, vai. Camarote tá emocionado aqui acompanhando a gente, vai. 50. 50. E o play 1? Agora eu matei a planta. Agora eu matei. E agora? Bugou, bugou, bugou. Bugou, bugou. Não, você fala assim. Você fala só esse? Não, quanto que é agora o play 1, vai? 200. 200. Gente, ele aumentou, gente. Tá vendo? É porque... E agora quanto que é os dois juntos? 150. Não, eu vou fazer pra você 200. 200. É, separado é uma coisa, você tá ligado, né? Que matemática que é essa daí, gente? A matemática é meia doida. Essa matemática aí não tá fechando, não. Você tá cobrando taxa também? O que que tá acontecendo? Separado é mais caro. Que tá em cima da camiseta. Ah, é, em cima da camiseta. Que tá em cima da mesinha, mas não é mesinha. Que é... É uma Kombi. É uma Kombi, pai? É uma Kombi. Tem nada no chão. E tá uma peste, mano. Você tá cobrando IPVA junto, é? Baixei. E esse outro aqui, ó. Do blister. Isso aí é também da mesma... Da mesma família. Ah, só... Controle é o mesmo, só muda o golpe. É. Tá aí, ó. E aqui, rapaz, não tem nenhum videogame no chão, não? É só os em cima das camisetinhas? As camisetas... Ó, tem uma suja aí no meio do... Tem uma suja. Esse aqui é o mais barato também, né? É. Camiseta suja, o videogame mais ruim que tem na banca também, né? Não sei se lá, mas não. Dos quatro videogames, gente, qual que é o melhor, mano? Põe aí, ó. Deixa a dica aí. Super Nintendo 64, Play 2 ou Play 1, mano? Esse é o Brasil que nós quer. Camarote, manda um salto pra nós aqui, ó. É, cara. É disso que eu tô falando aqui, ó. Emocionado. Eles estão, ó. Mas e aí? Cadê os dias sem conta? Rapaz, saiu tudo de manhã hoje. Saiu tudo de manhã. Aí, ó. Helicópterosinho aí, ó. Isso é um brinde, pô. Isso é um... Aí, ó. O carvão não tem nada de vindo, ó. Eu vou te dar um helicóptero. Eu vou te dar um helicóptero. Só de raiva. Ele grita, a chama nunca apagou. Botando a vida em perigo, desgravando cada caminho. Confia, ele pede aos seus seguidores, sua tribo. Alô, Tectois, alô do passado, com muito carinho. O colecionador de sonhos, um coração que ousou. De comprador de ônibus, a youtuber ele voou. Jogador de Mega Drive nos... Racha, dá um liga ali, ó. Essa edição aqui, ó. Brinquedo... Vídeo brinquedo do Sonic VHS. Essa é difícil de encontrar na feira, hein, mano? Essa daqui eu não conhecia. Essa daqui pra mim é novidade, né? Mas tá aí, né? Não sabemos se é raro nem nada. Mas é uma VHS aí no chão, aí. Tem aqui a banquinha de brinquedos, aqui, ó. Tem uma par de brinquedinhos colecionados aqui. Uns cabeçudos aqui. Parece aqueles Funko Pop, não parece? Parece, né? Olha essa aranha aqui, ó. Tem alguém aí que tem aracnofobia? Medo de aranha? Tem, rapaz. Aí tem um... Os personagens da Shopee. Caramba, mano. Diferente, mano. E a banquinha não tá no chão, não, hein? Tá em cima da banquinha. Só vamos lá. Tem um skate aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ó, uns shapes aqui, ó. Da hora pra quem curte. É brinquedo, mas tem óculos. Rapaz, não acha um high-banda aquele do colecionador. Mais nunca, hein, mano? Ó, esse telefone é o seguinte. Esse é diferente desse. E o porquê? Porque esse telefone aqui, gente, ele era o que você tinha ali, os botões pra discar, né? Pra você ligar ali, pra sua namorada, pra sua esposa, pra sua esqueminha sujo, né? Só que é o seguinte. Tinha um telefone que era antes desse. Que esse aqui, você... Não tem teclas pra você ligar. Então você ligar, você tirava ele do gancho, né? E aqui, ó, tirava ele do gancho. Pesado, virado na peste. E falava, telefonista, eu quero falar com fulano. É a telefonista que ligar pra você, mano. Rapaz, esse aqui é o pai do WhatsApp, mano. Ligar na tomada, velho. Não, ligar na tomada o bagulho. Isso é louco, velho. Quanto que sai um desse aqui, pai? Quanto sai um telefone desse aqui, de telefonista? Esse aí o preço dele é 250, mas eu faço 150. 250, mas faz 150. Essa aqui é faca artesanal, ó. Faca artesanal da feira aqui, ó. Da hora esse aqui também. Pesado, hein, mano? O tio tem umas raridades aqui. Mas esse telefone sem número é diferenciado, mano. Põe telefone no comentário, mano. Porque sem número... Esse aqui, eu não sabia dessa curiosidade, mano. Isso aqui é diferente, mano. Esse aqui eu fiz, mano. Ah, você que fez? Essa aqui é, ó. É antiga também. Ah, então você mata a gente por aí também, né? Essa aqui é de disco de araba. Disco de araba. De arado. Arado. Disco de arado. É absurdo? Disco de arado, mano. Tem que ir mais devagar, porque senão você fala errado. É, senão eu falo errado. Disco de arado. O que é um disco de arado? Disco de arado? Você não conhece arado? Não conheço. O Ricardo de hoje é esse. Tá louco. Fala, sei que... Camarote deu risada aqui, velho. Sem cultura mesmo. É um instrumento que você engata no trator para arar a terra, para fazer plantio de... Ah, tá. Não, mas eu estou dando aula para ele porque eu sou engenheiro agrônomo e eu tenho obrigação de ensinar de graça. Tá certo. Feira do rolo é cultura, pai. Você aprende também, mano. Ah, e só lembrando, se você assistiu esse vídeo até o final, digita a palavra NES no comentário, que eu vou deixar um like e um coraçãozinho, filho. Não dá nada. E a caixa está no chão, hein, mano? Tem um Play 1. Esse Play 1 seu sai quanto? Duzentos contos. Duzentos e cinquenta é quanto? Duzentos. Duzentos contos. Se estivesse funcionando, estava em cima do balcão, estava não? Ah, tem três, né? As conversas do vendedor. Agora, esse aqui é o quê, mano? O microfone de Nintendo DS? O que é isso aqui, gente? O que é isso? É um microfone? Esse aqui eu não conhecia, não, hein? Diferenciado na feira. Quanto que é um desse? Cinquenta. Cinquenta contos, ó. Caixa toda fodida, toda arregaçada. Danada. Aí, ó. CD pirata e a porra toda. Controle de Xbox. Será que dá pra encaixar esse aqui? Deixa eu ver aqui. Acho que dá. Acho que dá. Tem que dar, né? Dá não, mano. Não dá não, dá não, dá não. Quer ver? Ele vai tentar ali, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Eu acho que encaixa nesse aqui. Não encaixa não? Os dois é igual, ó. Já desistiu já, ó. Já desistiu. O encaixe tem, ó. Tá vendo? Ele desistiu. Olha lá, olha lá. Vai quebrar o rolê, ó. Vai quebrar o rolê, ó. Olha lá. Vai quebrar, ó. É, cara. Ele não quebrou não, ó. O lixo é ruim mesmo, hein? Vai jogar? Opa. Joga, filha. Sabe jogar, não joga, né? Ó, tá aí, ó. Legal. Sabe que não briga, né? Quanto que é um desse aqui? 90 reais. 90 reais. Aí já é o controle junto, né? Vai tudo, ó. Vai tudo, ó. 90 contas aí, gente. Oportunidade. Direcional tá macio, igual a Virgem. Aqui nós podemos confiar, ó. Aqui tem uma guitarrinha de Guitar Hero aqui. Só emoção. Ele tem o quê? Aparelho de som. E vai lá nessa caixa, né? Só DVDzinho pirata. Então, o Naruto aqui, sei lá o que é esse aqui, ó. Pega a visão. Eita, o Naruto entermoniado isso aqui, mano. Esse Naruto tá diferente dos que eu conheço, mano. Tá parecendo um Black Kamen Rider esse aqui, mano. Tá diferente isso aí no rolê, mano. Essa revista aqui. Mano, só buamba. Então, vamos que vamos aí. Tá aí, 90 conto, né? Controlezinho com adaptador de origem duvidosa. Aí, gente, ó. Ué, agora que eu comecei a fumar. Ah, a bateria. É, deixa eu ver aqui. A bateria tá nas últimas, né? Ó que da hora as vitrolinhas, ó. Essa é das antigas, essa aqui, mano. Eu acho que é a antiga. É, cara, aí, ó. É bonitinho, hein, mano? É pilha esse aí? É pilha. É pilha. Acabou. Quanto que é um bichinho desse aí? Trinta. Trinta quanto? Tá certo. Aí, gente, as vitrola. Da hora, mano. Valeu, patrão. Obrigado, hein? Um queijinho da hora, mano. Chegamos na Rússia, eu vou te falar. É preço de nóia, meu camarada. Eu duvido você comprar. O colecionador encontrou um indie de alguém raro. Ele é diferente, é único no Brasil. Duvido você comprar. Assistiu até agora? Digita camarada no comentário pra eu te apresentar. Um videogames roxo com preço de nóia pra você comprar. O camarada, o colecionador, não tinha dinheiro suficiente para comprar. Os inscritos que luteiam lá e tu vai ter que deixar. Camarada, no comentário, vamos o vídeo compartilhar. E olha aí, borracha, achamos aqui um Game Potter. Esse aqui eu nunca vi, mano. Vocês conhecem esse aqui, mano? Game Potter? Game Potter é diferente, mano. Esse aqui eu nunca vi, mano. É chinês, né, mano? Essa é a origem duvidosíssima, esse aqui, né, mano? Beleza, gente? Ô, borracha, quanto que é um Game Potter desse aqui, mano? Esse aqui? É, esse aí sai quanto, esse aí? Esse aqui sai 500 conto, mano. 500 conto. Mas o que que é isso? É um clone de alguma coisa? É um clone do clone, vamos dizer assim. É um clone do Superboy. É um clone do Superboy. Só que é pra Nintendinho 60 pinos. Nossa, velho, aqui é vida em perigo, hein, gente? Achamos aqui um clone do Superboy, pai. 500 conto. 500 conto. Só, né? Só. E um oia seu desse aqui, sai quanto? Oia, 400. 400. Tá mais barato, né? O oia não tem mais atualização pros jogos modernos, né, mano? É uma pena, né, mano? É, é o Zeebo que deu certo. É o Zeebo que deu certo, o oia. É o Zeebo que deu certo. Achamos aqui o Zeebo que deu certo, o oia, mano. E, ó, cartuchinho de Super Nintendo, tá tendo. Tem de monte na Feira do Roll. Olha isso aqui, mano. Isso aqui tá me chamando a atenção desde a hora que eu cheguei, mano. O que será que é isso aqui, mano? É bagulho coreano. Coreano não, é russo. Deixa eu ver o que é isso aqui. O que é isso aqui? É um jogo russo? É, é da... Fala. Cara, antes da Rússia era... A União Soviética. A União Soviética. Isso aqui é um jogo da União Soviética? Um videogame? Exato. Caramba, pai. Ele é de 83, mano. Achamos aqui um videogame da União Soviética, mano. Olha que da hora. E quanto que é o valor dessa oportunidade? Milão. Milão o quê? Milão. Mil reais? Mil reais. Eita peste, gente. Pra tacar fogo. Mil reais aqui, ó. Na minha mão. Pela história. Pela história também. Quando é que você vai achar um videogame da União Soviética, mano? Quantos de vocês já viram na sua vida? Nenhum. E olha que eu conheci um videogame há 30 anos. Então, tipo... Esse aqui é o primeiro da União Soviética. Como que é o nome dele? Você sabe? Ah, deixa aí. O nome dele é isso aqui, ó. Se alguém puder traduzir o nome, põe... Traduz pra mim e põe no comentário aí, ó. Tá aí de ponca. Tá, acho que... Como é que é? Tá aí de ponca. Tá aí, mano. Mil reais. Mas se chegar com pelo menos uns 50 contas assim, dá pra conversar, não dá não? Dá uma parcela, dá. Dá, dá uma parcela. Dá parcela, dá. Jogos Olímpicos da Tectoy. Essas joias aí. Olha que da hora. Jogos Olímpicos da Tectoy. Essa aqui é caixinha feita. Né? Da hora. Prince of Kidders. Esse aqui é jogo? Será? Não, né? Esse aqui deve ser CD de música, mano. Pô, gente. Esse aqui eu vou falar pra vocês, mano. Eu nunca vi videogame da União Soviética, hein, mano. Esse aqui é raro, hein, mano. O vendedor falou de que ano que era, 89? Deve ser 89, mano. Nossa. Louco, hein, mano? Louco. Tem mais uns negócios aqui também. Ah, Wonder, Wonder Swan. Eu cheguei a salvar alguns jogos no Desafio Vê na Vibe. Só que, tipo, salvei em jogo, mano. Que ano que você falou que era? 83. 83? Videogame de 83, mano. Tá aí, mano. Caramba, velho. E esses joguinhos de Wonder Swan é por quilo? É por quilo, viu aí? Viu aí? Tem um monte, ó. Tudo isso aqui é Wonder Swan, ó. Olha só. Ah, que legal, hein, gente? Vocês já jogaram esse aqui, ó? Yu-Gi-Oh do Game Boy Color? Esse aqui é o Brasil que nós queima. Tá aí, gente. E aí? Assistiu o vídeo até o final? Digita a palavra. União Soviética, pai. Eu vou deixar um like e um coraçãozinho, mano. Esse aqui é o verdadeiro, hein? Os novos vídeos do canal do Colecionador estão diferenciados no rolê. Ajude o canal, participe você também com o Pix, o Colecionador, ou vire um membro, porque isso ajuda demais e fortalece o rolê. Últimos vídeos, os cards estão na tela. Curte, compartilha, comenta aí se você tá gostando. Muito obrigado, Deus abençoe.